Olá, meu nome é André Domingos, sou analista do time de crédito privado na Zquest e vou falar um pouco sobre o fundo Zquest Debêntures Incentivadas de Crédito Privado. Esse fundo tem como objetivo superar o MLB 5 no longo prazo, através de uma gestão ativa. A estratégia do fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em debêntures de infraestrutura, que atendam os requisitos da Lei 12.431, além de outros ativos que sejam elegíveis ao fundo. Esse fundo tem uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o MLB 5, taxa de administração de 1.1% ao ano, tem uma liquidez de 30 e a sua aplicação mínima é de mil reais. Além disso, esse fundo tem isenção de imposto de renda para pessoas fiscas. Para mais informações sobre esse ou outros fundos, acesse o site da Zquest.